Olá, eu sou Gustavo Rojas e esse é o Sol da Semana, de 31 de maio a 6 de julho. Vulcões são uma manifestação fantástica da força da natureza. Suas erupções são frequentemente associadas à destruição, mas sem elas a vida na Terra não existiria. Os gases que compõem a nossa atmosfera foram emanados pelos vulcões no início da história do nosso planeta. Mas a Terra não é o único local do Sistema Solar com vulcões. Outros planetas e luas também apresentam esse tipo de formação geológica, que em alguns casos ainda está ativa. Acompanhe-me num passeio pelos mais fantásticos vulcões extraterrestres. Nossa primeira parada é no planeta Vênus. A densa atmosfera que nos impede de observar sua superfície é também um indicativo de que no passado haviam muitos vulcões ativos. Observações de radar revelam uma superfície coberta por basalto e poucas crateras, mas evidências de que há atividade vulcânica recente. De fato, Vênus é o planeta do Sistema Solar com o maior número de vulcões conhecidos, 1.600, embora nenhum deles esteja em atividade atualmente. O maior deles é o Monte Maarte, que se ergue a mais de 8 quilômetros em relação ao seu redor. Se você achou o Monte Maarte imponente, espere até conhecer o maior vulcão do Sistema Solar. Ele fica em Marte e chama-se Monte Olimpo, uma homenagem à morada dos deuses gregos. O Monte Olimpo tem 25 quilômetros de altura e é quase 3 vezes mais alto que o Monte Everest. Somente sua base possui 600 quilômetros de diâmetro. Se ficasse no Brasil, ocuparia uma área semelhante à do estado do Rio Grande do Sul. O Monte Olimpo fica localizado numa região marciana rica em vulcões, a província de Tarsis. Nela encontramos outros 3 imensos vulcões, os montes Ascreus, Pavones e Arce. Todos têm mais de 14 quilômetros de altura. Apesar do tamanho impressionante, os vulcões marcianos estão extintos há pelo menos 500 milhões de anos. Na próxima semana, continuaremos nosso tour pelos vulcões do Sistema Solar. Até lá! Vamos ver agora quais os planetas visíveis nesta semana. O mês de junho começa com um evento especial, uma eclipse parcial do Sol no dia 1º. Infelizmente, serão poucas as testemunhas desse fenômeno, pois o evento só será visível do Arte. Durante a semana, a Lua Crescente estará próxima a duas constelações odiacais. Nos dias 3, 4 e 5, ela estará em Gêmeos e próxima às suas estrelas Castor e Pollux. Já nos dias 6 e 7, estará ao lado de Régolos, a Alfa de Leão. Saturno está visível à Nordeste no início da noite, na constelação de Virgem. Durante o mês de junho, estará muito próximo à estrela dupla Gama-Virginis, também conhecida como Porrima. Atinge sua altura máxima, às 20 horas e 30 minutos, e se põe às 2 horas. De madrugada, o planeta Júpiter é o primeiro a aparecer a leste, a partir das 4 horas, na constelação de peixes. Antes do amanhecer, surgem infineirados Marte, Vênus e Mercúrio. Marte nasce às 5 horas, Vênus às 5h20 e Mercúrio às 5h40. Durante a semana, Mercúrio e Vênus vão se distanciando de Marte, e na semana que vem, já não será mais possível observar esse que é o planeta mais próximo do Sol. Esse foi o Sol dessa semana, eu vejo vocês na semana que vem. Até lá e céus limpos a todos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí Obrigado.